A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido de Lula para que Deltan Dallagnol indenize o petista em um milhão de reais. Ele alega ter sofrido danos morais pela famosa coletiva concedida pelo ex-coordenador da Lava Jato com o auxílio de uma apresentação em PowerPoint. Lula disse que Dallagnol teria agido de forma abusiva e ilegal em rede nacional a utilizar demonstração gráfica para apontá-lo como chefe do esquema de corrupção montado na Petrobras. Em sua defesa, Deltan argumentou que usou o PowerPoint como ferramenta de apoio para facilitar o entendimento do público, considerando a complexidade do esquema. O petista já havia perdido a ação por duas vezes na Justiça de São Paulo, mas recorreu e, desta vez, venceu, Augusto. O Supremo e o PT? E, com outros, com adjuvantes, eles inventaram os faroéssia brasileira. É isso que a gente está vendo no momento. O faroéssia brasileira, no começo, o bandido ficava bravo com o xerife. Até aí, a gente aceita. Depois, ele passou a perseguir o xerife. E agora ele quer prender o xerife com a ajuda do juiz, juiz do Supremo. O Lula foi solto pelos amigos do Supremo. Deveria estar na cadeia. E quer agora receber uma indenização. Para você sofrer danos morais, você precisa ter patrimônio moral. Qual é o patrimônio moral do Lula? O Lula é ladrão, lavador de dinheiro. Ele quer ser indenizado por um dos procuradores que ajudaram a mostrar quem ele era. O Deltan Dallagnol é que deveria botar o Lula na cadeia. O Supremo, o STJ fazer isso, desqualifica o STJ e mostra o que acontece quando o Supremo começa a agir como se fosse um grupo de pequenos ditadores aí do Brasil. Tudo quanto é juiz vai começar a fazer isso. O judiciário, a ditadura do judiciário está sendo esboçada. Ou a gente tranca, fecha essa porta que eles estão tentando arrombar escolhendo o que mais merece a expulsão de campo ou eles vão tentar instituir a ditadura do judiciário, que não tem ninguém que a julgue. Porque eles não ouvem o povo e eles só podem ser julgados pelo Senado, que tem réu demais para julgar com independência a corte que vai julgá-lo. Filza, o PowerPoint, de todo modo, foi elucidativo, né? Dois minutinhos para você. Isso é uma vergonha, né, Aros? Isso aí é uma completa autodesmoralização do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ser sintético, vou dizer o seguinte. Quem é hoje integrante do judiciário, se não fizeram o que fez o desembargador Fernando Corione, de Santa Catarina, que fez um discurso sóbrio, não foi um discurso político, nem panfletário, nem nada disso, um discurso sóbrio, dizendo, olha, esse caminho, eu acho ativismo judicial até um eufemismo. Eles estão usando a justiça para vontade particular, para interesse particular. Esse caso do Lula foi muito além de um ativismo judicial, de uma corte, de um tribunal exorbitando as suas funções. Ela está criando uma situação política. Ela está jogando numa eleição um ladrão triplamente condenado. E o próprio STJ foi uma instância que reconheceu os crimes do Lula e agora está dizendo que o PowerPoint de um dos procuradores dessa operação enseja uma indenização de um milhão para o ladrão. Isso é autodesmoralização. Então, é o seguinte, é claro, nós esperamos que o Senado faça o seu trabalho em relação ao crivo, à revisão das condutas irregulares ou suspeitas, ou o que seja, do Supremo Tribunal Federal. Mas se o Poder Judiciário, os integrantes do Poder Judiciário, as pessoas, os indivíduos, não adianta você ficar olhando e dizendo assim, não, mas isso é uma decisão da corte, eu sou só um desembargador, eu sou só um juiz, então você está nessa canoa. Ou você está gostando, ou você está concordando, ou você vai virar vítima dela. Então, a sociedade precisa aparecer, como nós já vimos, o desembargador que eu citei, outros precisam aparecer. Nós estamos num momento em que a democracia está sendo feita assim, no debate reto, porque as instituições estão sendo usadas para outros objetivos como esse que a gente está vendo aí. Ana, e para você? Olha, Aros, infelizmente, ex-homens da lei, como Sérgio Moro, Dallagnol, eu acho que hoje eles são mordidos, de uma certa forma, por um monstro que eles ajudaram a criar com o seu silêncio. Começamos a ver tantas inconstitucionalidades aí por parte do STF, por parte do STJ, por parte do TSE, por ministros, por Barroso, enfim. E o silêncio de Sérgio Moro, de Dallagnol, em relação a essas inconstitucionalidades, ele foi ensurdecedor. De uma certa forma, quando você mostra que você está em silêncio diante desses tentáculos, desses monstros que foram criados pelo ativismo judiciário, uma hora ele vem para você. É a máxima da Revolução Francesa. Saíram os jacobinos, saíram guilhotinando todo mundo, muita gente em silêncio, e teve uma hora que a guilhotina chegou nos jacobinos. Não estou chamando o Sérgio Moro, obviamente, nem o Dallagnol de jacobinos, mas é preciso, o Augusto fala tanto daquela palavra panache, é preciso coragem. Nós estamos vivendo em tempos que a coragem precisa ser o único norte possível. E você falar, ex-homens da lei, falar, defender a lei, defender a Constituição, defender o caminho das leis no Brasil como a única bússola moral. Nós não vimos isso, por parte de Sérgio Moro e do próprio Dallagnol, em momentos cruciais nos últimos dois anos, no último um ano e meio aí, em relação a essas inconstitucionalidades. Então, Thair, às vezes não é só as palavras que pavimentam o caminho. O silêncio, às vezes, também, ele pode ter um peso aí muito prejudicial. E para você, Zé Maria, como é que fica essa questão? Isto é um absurdo, né? Mais uma vitória do Zanin, que encanta os ministros dos tribunais superiores ao ponto de fazer o ministro do Supremo Tribunal Federal chorar. Veja bem, ele perdeu todas e, no STJ, pediu a reparação, dizendo que havia fatos novos no processo. E os fatos novos foram apresentados pelo Supremo, que simplesmente engavetaram, ou seja, arquivaram, todos os inquéritos contra o ex-presidente Lula. Houve um processo de inocência? Não. Simplesmente anulou os processos. E veja bem, Lula pedia um milhão de reais. Um milhão. E o STJ decidiu... Não foi por um ministro isolado, não. Foi a quarta turma. E um resultado expressivo, quatro a um. Quatro a um. Como pode? Esta foi uma derrota de todo o Ministério Público. O grande argumento é que o Deltan Dallaiol apresentou, naquele dia, à população. Na verdade, quando se fala de imprensa, fala à população. O que ele apresentou na Justiça. Então, condenar um procurador, porque na época ele era procurador, por apresentar um processo que não conseguiu a condenação, é condenar o Ministério Público. Ou seja, ninguém vai mais apresentar denúncia contra ninguém. Porque quem condena é o juiz. Se o Ministério Público apresenta um pedido de inquérito e depois um processo contra alguém, denuncia alguém, e ele não é condenado, ele pode reverter o processo. E é o STJ, a quarta turma, que está definindo isso. Isso tem repercussão geral. Então, é muito grave. 75 mil, com as correções, é o valor que o STJ está definindo. Esse valor pouco importa. O que é muito grave é a condenação moral de um integrante do Ministério Público Federal, que apresentou uma denúncia, que houve a condenação, mas que lá no fundo foi anulada no Supremo Tribunal Federal. Então, é muito grave e é realmente uma invenção de valores. E vejam o que está acontecendo no Supremo. O ex-presidente Lula não tem mais nenhum inquérito ou processo contra ele. Além de se candidatar livremente, ele não tem mais inquérito. E o presidente Jair Bolsonaro já tem sete inquéritos. Um no STJ. Mesmo sendo presidente da República, já tem sete. E hoje, o Ministério Público pede mais um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e nada contra o ex-presidente Lula. Veja que inversão nesse processo jurídico do país. Eu conheço o ministro do Supremo que está colocando claramente a dificuldade do Supremo em conviver com a opinião pública. Está perigosamente tendendo muito para um lado e se perder o apoio da opinião pública, absolutamente nenhuma instituição prevalece. E hoje é o STJ.